e aí oi 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 cara está igualzinho o cara que eu já vi de alguma vez é o melhor local que tem no mundo porra cala a boca é que pode vai aqui é que agora me assumir tá ligado ah saiu do armário saiu do armário aí cara é isso pô é assim mesmo pode tem que se eu vou assumir mesmo caralho vai com o zé tá acostumado com o voo caralho ele vai tá vendendo a rusca bem na praça ele velho tá louco filho esse geométrico da no carro velho dele tá ligado aqui ó não mas esse dia que vocês não tava ele tava bem aqui ó os dois aqui ó não tava assim pô é que deixou ele aqui pô tá ligado para a direita aí na favor é como assim mas ele estava liberando o legate liberou esse aqui tá ligado na quarta-feira lá 10 minutos depois você dormiu advogado apareceu aqui bicho arrombado vai deixa eu ver se tá bom é mesmo o padrão outra coisa eu falei para ele vim para conversar fora eu quero não mandou o número do irmão lá de culpa se não tem pra que a a pra que a gente negociar negociou o que agora é para nós é ó tá sem arma tá não eu não sabe mas precisa pessoal eu vou falar a verdade para você que eu não gosto de mentir bater para ter que vender as coisas patrão aí como é daquele idiota ah tá entendi tem que ligar para ele talvez ele tá foi lá de skate patrão fui lá de skate em cuba não tinha nada hora que eu tava voltando eu comecei a mancar a cocuda tem que me buscar o patrão você não tem vergonha é vergonha é essa sua interface ocular é um vergonha é o quebrada tá com seis mil na conta cara você tá com seis mil na conta velho eu vou ver que eu vou fazer pagar mesmo patrão para mim não falar que eu tô mentindo eu tenho 650 na mão e 5.239 no banco tá com dinheiro para caralho pô bom eu acho que vai dar merda isso aqui vamos lá tá ligado a gente não tá aqui fazendo a ter uma coisa de não tem um carro lá na frente não tem carro lá na vai indo lá pô qualquer coisa tá ligado é eu eu sou de hoje sou eu fui 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 eu acho que esse é nosso nosso filho você tem que descer vamos descer né que é melhor né vamos ver se eu quero que alguém não vai ver mais aqui não opa é acho que agora que a gente morre tá ligado tranquilo 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 de em abaco na pessoa aqui era mano não sei se ele está por aí hoje qual o nome é bino acho que é bino não sei é mano é que ele tem um branco agora mano e não acho que é bino era mano se eu tô me enganado era bino ele tem a ferrari né é ele tem ferrari exatamente ele foi de ferrari lá na comunidade lá colega aí você tem um cara de 80 anos aí como assim colega não tô te perderam na moral que vou não namorar você parece um motorista aposentado velho na moral deve ser a camisa aí a camisa ajuda você virar um idoso aí não sei não sei eu só comprei essa camiseta falsa aqui lá no no Mercadão Municipal das trocas de roupas não tem só coloquei por colocar mesmo achei uma qualquer mulher lá não liga muito para futebol não porque é porque os braços dele aqui fica alto é foda é o ombro pô é o ombro pô sim deve ser o ombro mesmo é cara é o trapézio pô ele nasceu ele nasceu errado coitado liga para ele não parceiro é o trapézio cara cara tem uma ondulatura o cotovelo a cravícula dele é ó tô aqui na frente a uma bacia ahahaa e sentindo o baio vai calar tua boca sou arrumado tá tô normal ó você fica assim lá vamos lá nos quilos de beijos que iram pra vocês irem lá para ponte de madeira a pele da loja a vida ponte de madeira pode ser pode ser pode ser o Cadê o cocô do patrão? Eu tô aqui? Meu carro tá piscando embaixo, velho. Deixa eu ver. Como você tá conseguindo ver? É, refletindo ali no chão. Tem uma mansão aqui nesse lugar? Tem, mas quase se fodeu agora. Quase se fodeu. Se os comandos do exército militar tá ali vendo a situação ali, ainda tava fudido, mano. Trocou bala pros caras ontem. Foi louco, irmão. Puta merda. O bagulho já tá doido contra o exército? Já, já, irmão. Já tá contra o exército cubano aqui, doutor. Ah, sim. Trocando tiro entre si. Não é, como assim entre si? Os caras é a força militar, doutor. Nós é aqui dentro de Cuba. Ah, entendi. Tá maluco, mano. Caralho, é pra você que você tava dando tiro no exército do Brasil? Não, né? No cubano. Eu tava aqui, irmão. Eu preciso te atualizar o grama. Hum. Ah, vai encostar ali na... Ó, é... Você vai... Assim, pode ir reto aí. Você vai... Tá parecendo que ele sabe o caminho. Não, pô. É que só tem uma estrada. Eu só tô seguindo. É. Quarta esquerda aqui, ó. Quarta esquerda aqui. Ah, tá. Nossa. Pode seguir reto aí. Ô, meu parla. Tá bem parecido com o estado onde eu moro aí. É, eu tenho uma impressão que eu bati de moto uma vez naquele que dá de pau ali, ó. Calma a boca, meu Deus. Tô te falando. Rapaz, esse monte de casinha aqui, hein? As casinhas aí. Os moradores que tá... Tá pocando, irmão. Aí, cara. Mas tá... Tá foda. Isso aí é... Eita, o tamanho da casa. Explica. Pode... Pode tá entrando aí, irmão. Aqui, ó. Eita, cara. Que tá o tamanho da mansão voando. Ah, já vi aqui, já, porra. Agora que eu tô lembrado. Aquela... Mesma vez que a gente teve um contato aqui, nesse lugar. Sim. Aqui é a nossa... Nossas ideias, entendeu, irmão? Eu deixo aqui fora ou lá dentro? Pode entrar, pode entrar. E as moleque já tá ciente. Já tá chegando. Eita. Se a gente atualizar alguma... Mano, nós deu muita sorte. Ainda bem que a bop tá tudo em recrutamento. Os caras tá tudo indo pro zancudo fazer alguma coisa lá. Eita. Nossa, a bop numa hora ou outra, eu tenho que descarregar uma arminha nela. O bagulho tá moeado, irmão. Eu pedi só pra eles aguardarem aqui que não vai ali de bola. Aguarda só aqui, tá, rapaziada? Espera aí, espera aí. Vocês já encostam pra fazer parte da ideia. Se você achar que deve conversar com a sua família sobre isso, você conversa. Se não... De boa, de boa. Você acredita que a mina botou a cara aqui na P1, irmão, cheio de militar, e botou e falou que veio comercializar com os cubanos? Puta que pariu, velho. O que que aconteceu? O médico tava sob jurisdição de cubana e os caras deportou o médico pro Brasil. Meu menino passando de jet ski. Viu os caras, binoculou, viu os caras tendo uma negociação bem amigável até. Criando diplomacia, deportou o médico pros caras. Então qual que é a fita? Isso arrastou pra nós do crime, irmão. Os caras tá vindo achando que a P1 é pra chegar, chega de qualquer jeito. Pode crer, pode crer. Que nem ó, cê chegou, cê tá sem máscara, cê tá de boa. Cê tá frio. Sim, sim, sim. Agora arrastaram pra nós, irmão. Aí começa, cheio de PRF, cheio de do caralho A4. Atrás aí de nós aí, tudo na pista. Nisso, afunilou pra nós. Exército cubano começou a vir trocar tiro com nós, né, irmão. Os caras que tá afunilando as fronteiras aqui pra nós, aqui perto da mansão. Só que na mansão eles não botam a cara. Começar, mano, o comando dos caras. Isso, os caras já pegou. Tá IP tudo envolvido, entendeu? Um dos meus meninos aí, rodou com mil peças na entrada da fronteira. Saiu, virou capinha de FAB, tá ligado? E era um ponta firme meu lá de dentro, irmão. Porque o moleque tinha subido de recruta já pra terceiro sargento. Hummm. Entendeu? Aí imagina como que ficou as fronteiras, entendeu? Que pouco mesmo. Aí cê acha que é só polícia? Cê vai ver que é polícia não. O crime também tá louco, irmão. Acabamos de invadir uma quebrada ali pra resolver um BO. Entendeu? Fui lá e não matei ninguém. Só que aí cê tem uma missão. Isso aí eu vou te dar essa missão se cê quiser, ela vai pagar. Dá um papo. É invadir uma quebrada específica aí, matar todo mundo que tá lá dentro. Porra. O cara derrubar aqui. Não é mesmo. Só cê falar quebrada aí. Morro do Alemão. Morro do Alemão? Morro do Alemão. Morro do Alemão. Demorou. Pagou um milhão. Um milhão e meio cê... Um milhão cê invade e já tirar fotinho. Um milhão e meio cê tiver mais de três corpos derrubados. Jogado com... Tá ligado? Tô ligado. Eu vi que tem mais de três aí. Demorou. Demorou. Vou organizar essa paradinha então. Nossa encomenda lá que cê não passou lá. Tá lá. É isso que eu te falar. A encomenda tá lá e eu tava também querendo umas armas aí também. Demorou não. Tem na pronta. Tem na pronta? Tem na pronta. Acho que eu vou pegar a TecNine pelo menos. Umas cinco aí. Cinco TecNine e cinco pistolas. Tá. Isso cê consegue até levar aí irmão. Mas aí acho que... Deixa eu ver. É que cê vai pra lá né? É. Eu vou lá e busco lá. É. Aí cê leva uma Cinco TecNine. É... Duzentas... Cento e cinquenta munição pra cada também. Tá. De boa, de boa. Então é isso aí. Aí eu te espero lá. Te espero um tempo lá. De boa? Aí cê dá um toque no celular quando tiver saindo aí. Certo. Situação irmão. Chegou um consentimento aí que esses dias aí... Teve uma grande movimentação aqui em Cuba aqui. Certo. Até então eu não tinha estranhado nada. Só que infelizmente um dos caras aqui rodou um... O maluco com o braço direito meu aí rodou. Certo? Depois de ter matado uns Corey numa loja aí. Tava com o malote. Tava... Tá ligado? Saindo veio o PRF. Tô ligado. E tava longe já, tá ligado? Aí trombou com a PRF. Depois da puga rodou. E ele assumiu que matou o Corey, irmão. Ah... Tirou a delegada do sério, truta. A delegada explanou a carinha. Falou que se trombasse na rua ia matar. É uma tal de Moura. É uma tal de Moura. Tá ligado. Nós hackeou o sistema cubano. Tem uma tal de Thaís Moura. Pode crer. Tá ligada. E bateu com a mesma foto que tem ali, entendeu? Porque ela deu a cara. O moleque confirmou ali. Sim, já tive contato com essa pessoa também. Confirma, você confirma então? Esse nome, sim. Mas você chegou a ver caro ou não? Cara, eu lembro que teve uma vez que eles entraram na comunidade. E o delegado soltou esse nome, tá ligado? Certo. Moura, Moura. Certo. Sim, sim. Fechou. Ela encostou aí. Tipo, quando ela encostou, encostou com o marido dela aí. Não entendi nada. Passou o nome de José. Esqueci o nome de José. Não sei qual que é o nome dele que ele passou. Só que eu achei estranho, entendeu? Porque ela, em nenhum momento, falou que era polícia, nem nada. Deve ter que falar ali, né? Ela colou aqui? Colou... Não aqui. Não aqui onde eu tô. Não aqui. Colou em Cuba. Colou em Cuba. Como que eu sei disso? Por causa que a gente hackeou. O sistema dos caras. O sistema dos caras é bem detalhado. Pede emprego, pede tudo. Tem que pegar informação aqui, com certeza. Tinha muita gente suspeita. Duas pessoas vestidas de vaca que nunca veio aí, nunca mais voltou. Falou que era em prol dos negócios das vacas aí. E nunca mais voltou aqui. Pro de vaca é foda. Eu só te perguntar uma parada. Já tocando esse assunto ali de vaca. É... Quem é que toma conta? É culpa ou é vocês? Aquele negócio das vacas ali? Tronto. Eu vou falar pra você que é os dois. É os dois, né? Entendeu? É os dois. Ali é uma situação que os caras não sabem que nós comandam. Por quê? Porque nós faz a venda casada, entendeu, irmão? Entendi. Nós manda na situação dos leite lá no Brasil, entendeu? É o nosso álibi pra tá transitando. É, pô, queria tocar um papo contigo sobre isso aí também. Ah. Sei lá, se você quiser expandir isso pra outro local também, pá. Depois a gente dá um toque melhor nisso aí. Pá, demorou, demorou. Se quiser expandir isso aí pra outro lugar pra gerar também mais grana. Que eu tô ligado que o foco aí é grana, né? Sim, sim. A carne é boa, viu? Eu vou fazer um... Tô pensando em fazer uma parada aí. Talvez dá pra gente entrar na negociação aí também, tá ligado? Não, demorou. Mas deixa eu só dar uma avançada que eu te atualizo sobre isso aí. Sério? Não, tá firmão, tá firmão. De boa? Então é isso, irmão. Vamos tá mantendo o diálogo aí, porque tá apertando, viu? A polícia tá embaçada. É, tem muita polícia. Não faz ideia, irmão. É muita. Tá difícil, hein? A gente tem que planejar uns mini-ataques aí pra tentar quebrar um pouquinho esses caras. Então, eu tô atacando os caras de dentro pra fora, irmão. Como? Sequestro, irmão. Sequestro. Tô ligado, tô ligado. Tá ligado. Tá porra, que brilha a parada sem querer. Vai ser querer. Caralho, que é bonito, hein, velho. O solzinho empolcando, hein? Ah, aqui é quente, doutor. Quente, né? Paraíso tropical, irmão. Pode ir, querido. Que favela, Patrão? Que favela, Patrão? Os caras... Tá querendo que a gente vá da favela da Alemão, lá. Complexo da Alemão, tá aqui, lá? Calma, calma, calma. Que esse cara não passa mesmo. É, porque... Calma aí. Tipo, a vida é repleta de momentos, tá ligado? Sim, momentos e prazeres, né? É maneiro, é maneiro, é maneiro pra caramba. Opa, doutor. Fala, colega. Pode ir lá, doutor, pode ir lá, doutor. Tranquilo. É, que é o chão que tu mais tá empurrando meu carro. Calma aí. É, mano, mas... Esses troços aqui no chão, aqui. É, mano, mas... As criancinhas são gente boa, velho. Porque, na moral, tem que meter a joga mesmo. Cala a boca, idiota. Nosso papo de idiota. Ai, calma. Ó, a parada é o seguinte. Vai ter uma favela lá? Não, só atualizar. Não fala nada pra esses caras de cuba aqui, ó. Eles têm treta com aqueles caras ali, tá ligado? Que vende armas. Então eles não são ligados, tá ligado? Um com o outro. Então não é pra chegar aqui de cara e falar dos caras que querem comprar armas. Ah, se não dá ruim. Ah, beleza. Então vou lá e falar que eu quero comprar o Airsoft. Ah, idiota do caralho. Então é o seguinte. A gente vai invadir esse favel do Alemão aí. Matar os caras lá. Tirar a foto pros caras. Eles vão dar um milhão e meio pra nós. Ai... É, outra coisa aqui. Hum... Ah, no complexo do Alemão, dá pra você subir ali por aquele... Aquele estábulo que tem. Estou ligado. E você ir diagonal assim, ó. E você sai lá dentro da favela. Tô ligado, tô ligado, tá ligado. Tô ligado. É, eu não posso ir agora. Agora... Hã? Posso ir agora. Por quê? Porque eu falei estábulo errado? Eu não aguento. Foi mal, eu não aguento. Estábulo. Como é que ele falou? Estlabo? Estabalu? Não, acontece. É língua plesa. Pra mim, puxa a espreita de mão aqui na... Ruma pro rumo de uma casa e saia doipalita, hein, carai. Não leva pro coração, não. Tranquilo. Tranquilo. Sabe quem é, irmão? Ah... Acho que sim, irmão. Tiago. Tiago, homem. Ah, sim, sim. Sim. Óbvio, eu tenho uma pergunta pra fazer pós-teres. Quais, irmão? Pós-teres tem um taser pra vender? Taser? Taser, aquele que dá choque. Hum, irmão, nossa senhora. Acho que eu já tive, mas acho que eu não tenho mais, não, irmão. Tô precisando de um desse, velho. E você tá pagando quanto num desse? Depende quanto você tá vendendo o valor. Não, esse negócio é caro pra arrumar, tu sabe, né? Tem que pegar um coxa. É, né? É. Até meia milha eu pago, assim, digamos assim. Até meia milha tu paga? Até meia milha. Eu vou tentar arrumar isso aí e depois eu... Sem pressa, sem pressa, que é o tempo de pegar o dinheiro chegar. Entendi, entendi. Tranquilo. Vocês estão precisando de alguma coisa? Não, não. Por enquanto não, por enquanto não. Mas... É... Foi tu que falou aquele negócio da segurança lá? Foi, foi. Hum, pode crer. Tava querendo marcar um negócio aí pra gente falar sobre isso aí. Mas antes eu tenho que... Antes eu tenho que fazer uma paradinha, ver se vai dar certo, se der, aí eu vou precisar de segurança aí. Tranquilo. Tranquilo? Fala comigo antes que eu arrumo umas meninas aqui certinho. Demorou, demorou então. Tranquilo. Valeu, valeu. Caralho, meteram um tabajaro do nada ali agora, né? Aonde? Noc, pica, algema, capuz e metafetamina. Rapaz, quase que eu dei uma gafe, velho. Por quê? Eu anotei um número aqui do cara de Cuba e eu achei que era o argentino, velho. E os cara não se dá bem. E eu quase que não falo, tá ligado? Aí, agora que nós ganhamos coisa, patrão. Agora que nós ganhamos coisa. Ah, é o taser, o taser. Cadê? Cadê? Volta aqui, helicóptero do caralho. Eu sou anti-aéreo. Eu sou anti-aéreo. Eu sou anti-aéreo. Pra te lascar. Bora, patrão. Ó, a parada é o seguinte. Viu, polícia mata, braão. É isso, cara. Mas a parada é o seguinte. Os cara foi que apagou um milhão e meio. Se a gente conseguir matar. Se não matar e chegar e ir lá só pichar, é um milha milha, tá ligado? Tá certo. Então a gente vai ter que matar. Uma vida vale meio milhão? Em pleno 2023 e você aí. Eu acho que a gente vai nem chegar lá. Viu, polícia atrás de nós já. Viu, polícia pra um caralho nesse lugar, vai se ferrar. O importante é o que importa, né? Já vira direita aí, já quebra por dentro aí do estacionamento aí. Exatamente. Tá ligado que se você foi e voltasse, você nunca foi, né? Você já voltou. É, porque se eu fui e voltei, significa que aqui não vai dar. Não vai ter que tirar a peça, tá ligado, né? Caralho, mas aqui você deu uma cautorta. Mandou eu vim pra cá, idiota. Ué, pelo meio burro do estacionamento eu falei. Que? NÃO! Vai reto e vira direita. Vai reto, agora pega a esquerda. Vai, vai, vira direita, direita, direita. Aí, esquerda, esquerda. Tô ligado já, idiota. Direita, direita. Aí, esquerda, 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 esquerda. Aí, ó, boa. Esquerda, vai reto. Opa, direita. Calma, calma. Deixa aqui atrás a escondida. Aqui na esquerda já é favela, todo mundo fala baixo. É, então a favela dos caras já é aqui. Deixa no meio, burro. Calma, deixa aqui, ó. No meio? Não, no meio dá pra ver, ô idiota. Ali, aqui que dá pra ver, cara. Olha ali, nossa, a rodovia burro. É, mas ali, ó, se o cara vinha aqui fazer corrida de cavalo, dá pra ver também, calma. Aí, porra. Vambora, vambora, vambora. Aí, ele fala aí, porra, sendo que eu cuidei a calda. Calda idiota do cara, né? Aí, ó, caiu. Vai cair aí, cuidado, porra. Vambora, vambora. Essa favela aqui de cima já, hein, ô rombado. Viu, matou? Como é que funciona? A parada é o seguinte, irmão. Vamos tentar render, tá ligado? Porque aí a gente consegue matar mais e ter menos baixa, tá ligado? A intenção é ir e voltar todo mundo inteiro, tá ligado? Mas qualquer problema, ô novato, tu que vai na frente, tá ligado? Porque tem que ver se tu é responsável, mano. Só que a coisa é bala perdida, pode acertar, não sei. Nós não. Exatamente, caralho. Já viu essa música? Qual? Só queria ter um pau no tamanho do pé de mesa. Já viu essa música? Ainda bem que não. Acho que ele queria... Já ouvi, Cogu, né? O cantor tinha até pra fazer tudo. Para, 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 na esquerda. Na esquerda, porra. Olha aqui na minha frente, na minha frente. Meu Deus, alguém já invadiu aqui? Não sei. Caralho, tem um carro ali, velho. Quem invadiu, tomou bala? Meu Deus do céu, já deu medo aqui, doidão. Tiveram a mesma ideia que nós? Certeza. Vamos subir. Mas se esses caras chegou aí para dormir aí. Quê? Vamos, vamos ir. Quero que se dane, tio. Ninguém sabe, porra. Vambora. Caralho, velho. Eu sei que você tá aí. Se você tiver aí, se nós desmaiarmos, lembra que a gente vem invadir a favela, beleza? Tá. A gente vai morrer, porra. A gente vai morrer, porra. A gente vai morrer, porra. Eu desmaiou. Ué, 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 ué. Você lembra que a gente tem poder? Calma, calma. Vamos tomar aqui, idiota. A esquerda, aqui, no meio. Não dá pra subir não, porra. Não, tem que ter algum lugar aqui. Os caras deixaram o carro aqui. Dá pra subir, tem que ter. Vocês estão falando baixo, ó. Não, acho que aqui dá pra entrar sim, foi possível, velho. Pela entrada. Poxa, lá no rio o urso arrombado. Ai, patrão, ai. Sai do urso, idiota. Também. Ai, ai. Porra, vou te dar um socão na moral, velho. Olha lá embaixo, não. Nossa, olha aqui. Olha a visão, a visão daqui. Vê se tem alguma visão de alguém. Que é a visão de cria. De heriputânia. Já sei que eu não ia ver seca aí. Joga na mochila. Não tem visão de ninguém, nem carro, nem nada, tá vendo? Também não. Mal ouvir o carro ali em cima, velho, tipo. Não, todo mundo viu, né? Não, não. O trouxa aí falou que não viu. Vamos virar pra esquerda aqui. Vamos ver se a gente pega. O duro aqui é resbalar e cair, né? Não, não. Eu acho que eu consigo. Vai de cada vez. Não. Tomar você na frente, porra. Isso, vai na frente. Que se cair eu não caio. Dá pra subir, não dá pra. Pega a cover, pega a cover. Dá pra subir aqui. Olha pra trás, olha pra trás. Pode ter ouvido. Vem parecendo uma arranha. Vem pra cá, Tiwata. Por aqui é melhor. Já dá pra subir aqui. Foi o que eu tinha falado. Por aqui de boa. Por aqui de boa. Tranquilo e calma. Fudeu, fudeu. Nossa, ele vai morrer. Ficou ali embaixo rolando? Puta que pariu, velho. Ele levou. Que sorte que eu comecei a rastrear. Senão eu ia de dor, pis e bebe. Vem não, vem não. Achei que eu tinha visto alguém aqui. Onde será que deve ser o bolo desses arrombados? Então, né? Provavelmente deve ser no topo, né? Então pode ser, tá dizendo? Normalmente faz casinha quando ele chegar, né? Com as paradas pra nós, né? Que eles roubarem. Uma boa, uma boa. Sim. Muita patrão. Como você é mente visionária no corpo de um favelado? Vamos tentar achar esse bagulho então, vai, vai. Ué, o cara tem um chafariz. Do nada, velho. Vamos catar, vamos catar. É cultura, né rapaziada? Fica aí, faz coisa aí. Ai, meu amor. A gente tá invadindo aqui a favela. E os caras tem um chafariz dentro da favela deles, ó. Dá pra você ficar brincando, ó. De cair na água, ó. Nossa, se você tivesse aqui você ia gostar pra caralho, hein? Ué, tem que subir, pô. Não é descer não, caralho. Vem cá, velho. 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 Um portão com grade. Gostei desse mercado aqui. Achei o bom deles. Provavelmente. Ah, não. Eu acho que não. Onde, cara? Onde, cara? Onde, cara? Onde, cara? Onde, cara? Onde, cara? Cara paradigm dos caras, velho. Vamos roubar, vamos roubar, tio. Vai, pega, põe. Ué, amanhã! Você não é daquilo, ôdio. Zé, não era tu que não roubava alguma coisa que não era tua? É verdade, oi, cara. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei. Me peguei falando mal de mim. Cara, é a favela que fabrica dinheiro, velho. Os cara, olha a visão do credit score doador! Nada pra cá. Deve ser mais lá pra baixo. Tem nada essa fone deve estar pacificada. Como é que é? Ué, 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 não tá podendo isso? Ué, ué, né aqui não? Mó complexão Ué, né aqui? A música também é dessa favela não? Não sei Eu não acostumo a usar ela muito Tá tudo fluindo aqui no morrão, a maior gestão É, vamos lá, né, que dá pra subir aqui não, vambora Vou roubar um sorvete aqui, Patrão, na moral Porra, que sorvete arrombado, vambora Caralho, mó deslumil Tem um carro ali, tem um carro e uma moto Carro e moto, carro e moto Bota a cara aí não Bota a cara aí não, bota a cara aí não Carro e moto é importante Vamos botar que pode ter umas três ou quatro cabeças aí, cuidado, hein O Dori, como a gente tá falando baixo aqui Vai demorar pra gente falar alto É, né, porra Mas, tipo, vai vigiando Não fica olhando todo mundo na mesma posição não, porra Olha as costas aí Barulho de moto, barulho de moto Eu ouvi, eu ouvi Tá vindo Tá chegando, tá chegando Escuta, escuta, ele vai querer subir, que certeza Se o cara for daqui Sim, a gente chegou, chegou, aqui, chegou Olha lá, chegou Chegou Vamos ver se outras pessoas vão se deslocar pra até a Eneide lá Olha, esaatta Tá vindo Estou vendo Beh si que tá querendo roubar o carro do cara Tá vindo, sabe quem está assistindo Ele tá subindo, tá subindo Ele tá subindo Calma, calma, calma Você pode, polycha, calma, deixa ele botar a cara Parar, se arrombado, só entra aqui dentro só Parou, parou, parou Vem, vem, vai, vem Põe, vem, vem, vem Põe, vem, vêm, vem, vem, vem Porra! Vem pra cá, caralho! Você tá surdo, seu porra! Vem aqui, vem! Fica aí, fica aí! Todo mundo... Olha a costa aí! Agacha! Agacha! Quem é tu? O que que tu faz aqui? Sou aviãozinho, doutor! Você é aviãozinho daqui do morro, ou não? Os caras me contrataram, doutor! E cadê os caras? Cadê os caras? Não sei, não sei! Cheguei agora! Chegou agora? Tá dando de doido, caralho! Tava no corre, pô! E tu ia levar isso aqui pra onde? Tava no corre, ia levar pro meu barraco! Teu barraco? Nós vá lá junto então, hein? Sim, pode! Pode ir lá junto contigo, pra saber se é teu barraco mesmo? Vai ter arma lá? Tem nada não! Tem nada não, irmão? Tô achando que tem alguma coisa lá, hein? Tem não, tem não! Tem não! Só tá com umas paradinhas aí mesmo, de pegar na rua! Que que é isso aqui? Que folhinha é essa aqui? Que folha é essa? Isso aí é uma folha de Coca-Cola! De Coca-Cola? Tá plantando Coca-Cola arrombado? É, eu vou trabalhar pra fábrica! Entendi, irmão! E esse é esse troço aqui, pastoso aqui? Esse daí é mijo de rato! Mijo de rato? É! Mijo de rato, pode crer, irmão! Mantenha a mão na nuca aí, vai! Mão na cabeça ainda, mantém, mantém! Essa barbinha de civil do caralho sua aí, irmão Bada! Dá um papo! Dá um papo! Eu vou mostrar o Insta dele, perconto o Insta dele! Você tem Instagram, irmão? Quanto legal que você tem? Tenho! Tem! Tem nada! Eu acho que tem, porra! Não é nada! O que eu vou acompanhar o Instagram? Qual que é teu nome, irmão? Meu nome? É! Tá pensando muito! Tá pensando muito! Você já vai morrer, você sabe, né? Se você inventar aqui, né? É Baltazar, meu nome! Não é não! Fala direito! É Baltazar, pô! Tô te falando! Baltazar! Então eu tenho info sua que tu é daqui mesmo! E aí, Baltazar? Daqui mesmo? É! Tu é do morro! Dá de doido, não! Sai fora, doutor! Você é daqui, irmão! Eu quero saber onde que tá o restante do pessoal, tá ligado? Mas se esse nem é meu nome, como é que tu tem aí? Aí, ó! Tá vendo? Então tu tá mentindo! Então é o seguinte! Se tu não me entregar alguma coisa, tu vai tomar bala! Eu não tenho o que te entregar, não! Você tem! Só tem isso aqui que eu tenho no bolso! Não, não, não! Alguém te contratou o nome do cara, onde que eles estão! Tem carro ali embaixo, tá ligado? O cara só fica mascarado! Só fica mascarado! E cadê eles, irmão? Não sei, cara! Cheguei agora aqui! Sei não, irmão! Não sei se vai sair daqui não, hein! Por favor! Deixa eu sair! Não fiz nada pra ninguém! Não, não sei! Já mentiu pra mim, já, irmão! Ó! Chegou um carro! Mantenha a mão na cabeça! Mantenha a mão na cabeça! O cara chegou e correu lá embaixo! Tá lá embaixo! Lá embaixo! Ele vai subir aí, provavelmente! Melê! Tá passando rádio! Tá passando rádio! Tem mais de nunca! Mantém, tá? Você não tem rádio, tá? Você arrombado não fala nada! Você não tem rádio, não tem celular! Tem nada! Tem nada! Tá desclincando a casa! Ele tá desclincando a casa! Porra! Agora é a hora de descer, hein! Será? Eu acho que é bom ir pra render ele, hein! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Fica comigo, Gio Cuda! Fica comigo, fica comigo! Vai rápido, vai rápido, vai rápido! Espera aí o lado de fora! Quando ele botar a cara... Já pega, já pega, já pega! Já pega! Deixa ele entrar, não! Pega, pega! Rende ele, rende ele! Rende ele e traz pra cá! Pode trazer pra cá também! Isso aí, irmão! Eu só quero bater um papo, tá ligado? Não é? É só bater um papo, irmão! É isso! Tranquilão! Tranquilão! É isso, cara! Chega aqui, chega aqui! Chega aqui também! Vem, vem! Sou morador! Abaixa aí! Pode ficar abaixado! Bota a mão na cabeça! Sou morador, tio! Sou morador, tio! Sou! Pode crer, tio! O que você foi guardar na tua casa? Barraco dele ficou aberto! Ah, escorre aí, tá ligado! Escorre, irmão! É, eu acho que sim! Você deixou a barraca aberta lá, irmão! Vai lá, vai lá! Ficou assim! Não sei! Não sabe? Pede a rádio dele, patriarca! Pode crer, irmão! Bota a mão na cabeça! Mantenha! Calma, tio! Ué, eu tô calmo! Você tá me vendo alterado? É, o cara tá achando que nós é sobrinho dele, esse arrombado! Vai, vai! Ah, ah, ah! Vocês dois se conhecem, tá dando de doido, caralho! Calma aí! Olha aqui! Olha aí! Olha pra ele! Olha pra ele! Olha pra ele! Olha pra ele! Olha aí! Vai falar que não conhece! Eu não vi essa barbinha, não! Ah, ah, ah! Essa barbinha dá uma roçada em tudo, que eu tô ligado, caralho! É, barba esmorada hoje em dia! É, vai dando de doido! Só, irmão! Só mais um, tá ligado? Pra gente bater o papo, tio! Tem que bater um papo sério aí, que aconteceu uma coisa errada aí, né? Tem que resolver! Cadê? Vai vir mais alguém aí? Acho que não tem mais ninguém, não! Eu sou morador, não sei de nada, não! Deixa eu te dar um papo! O seu barraco lá tá aberto! O que que você chegou e guardou lá? Ué, tio! Eu guardei Loki! Mas o quê? Só! Só Loki? Aham! Tá do movimento aqui? Não! Como que não, caralho? Guardou Loki aí, o quê, caralho? Vai, Loki só! Ah, mas o quê, irmão? Sua casa tá aberta, hã? É Loki, gorda e algema! Hum, entendi! O que que você tá falando aqui dessas três coisas aí, irmão? Ah, eu vou vender, parça! Vender? Pode crer, irmão! Pra cima de nós, você vai manter essa? Eu compro e revendo, tá ligado? Vou perguntar de novo, mais uma vez só, hein? Você é daqui do movimento? Não, tio! Eu só sou morador! Mais um, mais um, mais um, mais um lá! Tá passando rádio, calma! Mantém, tá? Vocês estão sem rádio, os dois, tá? Ele foi pra entrada da favela, do outro lado! Ele foi lá pra outra entrada! Aquele lá parece que tá de colete! Tá lá no campo, tá lá no campo! Acabou de passar lá! Deve estar procurando os caras, pá! Aparentemente, tá desarmado! Pede pra desarrombado deitar aí no chão! Ele tá passando rádio, tá passando rádio lá, procurando os caras! Ó, vai cair! Quase caiu! Quem é aquele lá? Dá um papo, dá um papo! Vocês conhecem, caralho! Porra, vambora, caralho! Vambora, conheço ninguém não! Não vai meter esse louco! Que não, o cara lá, porra! Correndo lá, procurando vocês, passando rádio! Os dois, eu vim pegando, passando rádio aqui dentro, cara! Dá de boito não, cara! Subiu na loja, hein? Ué! Ih, você tá passando rádio! O rádio nem tava conectado em nada! Entendi, entendi! Eu acabei de sair do rádio! Eu saí lá dentro, lá da casa, lá! Eu acho que é melhor tentar pegar esse cara lá embaixo, hein! Será? Onde ele tá? Ele tá aparecendo na rua agora, eu acho! Ele não vai querer coisar, não, velho! Vamos ver se ele vai querer subir aqui! Aqui parece ser uma rota aqui! Vai subir, vai subir, vai subir! Tá subindo, tá subindo! Beleza, beleza! Foi pro outro lado, foi pro outro lado! Eu não quero fazer barulho aqui, tá ligado? O cara, escuta, escuta! Desce, bota a mão na cabeça! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Basta a mão na cabeça, porra! O cara tá subindo o baú! Vai aparecer aqui em cima! Bota a mão na cabeça, filha da mãe! Porra! Vai aparecer! Dá gacha! Ô moleque, eu vou te dar um tiro na sua cabeça, demônio! Eu tô agachado, não tô não? Tá não, agacha! Fala baixo! E agora? Fala baixo! O cara, por ordem do destino... Ó, ele tá subindo! O que você acha? Ele tá subindo montanha, patrão! Eu acho que vai pegar ele, hein, velho! Ele vai... Sabe por onde... Vai você e vocês dois lá! Vai lá, vai lá, os dois! Pode deixar que a gente fique aqui, coisas! Fica aí, tá? Não dá de doido não! Nossa, coitinha, não tem nada a ver com isso não! Tá, a gente vai bater um papo, irmão! Certeza que é aqui, cara? Fica de olho dos dois aqui! Fica de olho dos dois aqui! Pô, ele tem comida aí, eu não posso! Fica de olho, pode cair ela aí! Nós tá indo por onde ele foi, cara! Fica de olho, pode cair ela aí! Fica de olho, pode cair ela aí! Me matei, fudeu! Zé morreu, Zé morreu! Ah, Zé, não faz essas merda! Ele morreu mesmo! Ele morreu mesmo! Ah, velho, que idiota, velho! Eu tava pra pegar a arma dele, velho! Não, não, não! Foca no cara! Foca no cara! Ele pegou a arma! Eu tô subindo aqui! Ô, 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 moço! Eu tô batendo o rádio, bateu o rádio! Bateu o rádio? Bateu, bateu! Puta que pariu! Onde foi que você fez isso? Ah, deve ser pros outros caras que tá aqui com nós! É, faz o seguinte! Revista aí, vê se ele dá alguma coisa! Revistou? Faz o celular, peguei tudo! Tá, agora você vai descer e vai pegar as paradas do lado com o Zé lá! Ele bateu o rádio, até caído ele bateu, é milagre, né? Mas... Tá, tá! Milagre! Vem, vocês dois aqui! Sobe, vem! Fica em pé e vem! Vem, fica em pé e não dá de doido, tá? Vem atrás, vem! Me segue! Eu tô sem nada, tio! Se qualquer coisa de vocês, ela vai dar um tiro! Ah, mas eu tô sem nada! Eu tô subindo com eles, tá? Vou tacar uma pedra? Só obedecer o que a gente tá fazendo aqui, ó! Não tenta pular lá pra baixo! Que senão você vai tomar muito tiro! Não adianta é nada! Agora você vai subir a escada, velho! Eu vou em cima da escada! O que que deu aí? O cara tá fugindo! Não, aí dá, pode matar! Eu tô com teu pé! Cadê? Onde? Tá! Passou aqui pelo doido aqui, não! Ah, onde? Vazou! Pode deixar ele vazar não, pô! Cadê ele? Pois já! Vazou! Vazou como, pô? Mas o cara vazou! O cara é ninja, tá ligado? Não, não, não! Onde você tá? Onde você tá? Tem que pegar ele! Patrão, acho que ele sumiu, tá ligado? Não sei! Não, não! Ele tá aqui embaixo de mim aqui! Acho que eu vi e passo dele aqui! Tipo, aí eu viado! Eu que tem embaixo de ser! Eu tô subindo naquela escada de... O moleque tinha a casa aqui perto! É eu! O cara entrou dentro da casa! Ah, como conseguiu isso? O moleque é ninja, ele saiu pulando tudo, tá ligado? Caindo, pulando! Ah, tá! Fizinho, desceu! Fizinho, desceu! Pô, então ele deve estar lá pra baixo! Eu acho que entrou em cá! Fizinho! Ah, como que deixa, véi? Porra, aí não! Não, tem que achar esse cara aí, véi! Não sei quem falar pra mim, pelo menos a direção que ele desceu! Eu não sei onde você tá! Ele só pra garagem, tá ligado? Garage? Desceu, entendeu? Ele não subiu, né? De forma alguma ele subiu! Subi não, ele desceu! Caralho, que merda, hein? Porra, não era pra aquele cara sair vivo não, hein? Ah, ele lá, porra! Olha ele lá, caralho! Achei, achei, achei! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele tá subindo lá no cantinho, você viu? E subindo? Ele tá atrás da casa, ele tá atrás da casa! Vamos pegar esse arrombado! Cuidado pra não cair, cara! Agora eu vi ele! Valeu não pegar ele! Deixa eu pegar esses dois, se ele tentar sair eu vou meter bala! Não, não, pode vir, pode vir, pode vir! Nossa, esse aí tá ferrado! Pode estourar de bala, né? Não, não, quero ele! Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo! Caiu! Coisa boa não cresce! Ó, coisa boa! Aí é poda! Se entregando aí! Cadê? Onde que tá o cara? Tô descendo! Eu tô chegando já nele! Tá embaixo de onde a gente tava, tá ali! Tô vendo ele, tô vendo ele no cantinho! Eu vi ele no cantinho, desgraçado! Pior que eu mirei, tá aí! Ela tá com a mira na cabeça, hein, arrombado! Pô, quem ir não volta mais, tá ligado? Não, dá pegada por baixo lá, mirar nele, calma! Vou pegar ele! Ó! Tiro, 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 tiro! Sai daí! Tô voltando de novo! Lá de baixo, lá de baixo, cara! Lá de baixo, ó! Tiro pra caralho! Ele tá naquela casa ali na frente de coisa! Vou pegar ele também! Aqui, o patrão! Olha pra trás! Onde que ele tá? Mais ou menos, cara em arma! Eu vou dar tiro lá! Tá na casinha de construção ali, quebrada, né? Sim, sim, tá lá! O L, hein! Ele foca! É de polícia? Porra, é polícia essa merda! Os caras vão invadir, né? E vai defender pra eles aí? E aí, irmão! Você deu de doido, hein, irmão? A gente ia só bater um papo, hein! Isso é polícia? Polícia? Ela caiu, ela caiu! E aí? Ela vai cair junto, irmão! Sai daí, porra! Vai cair, vai cair junto, essa porra! Vê se tem algo junto, esse ó! Não, não! Vem cá, vem cá! O cara já tá aqui, ó! O que você consegue aí, p... Polícia, deixa alguns caras no chão, eu acho! Tô escondido! Onde que eu tô? Polícia, sai! Segue ali, mano! Onde eu tô? E aí, não! Não! Tá em cima! Que isso? Caralho, velho! Nossa senhora, velho! Que susto, velho! Que isso? O que aconteceu, velho? Parece até verdade que eu tomei uns tiros? Porque muita gente me zoiou nessa ação do caralho, que era pra ser simples? Meu Deus! Ainda bem que foi um sonho, velho! Ai, caralho! Nossa, ainda bem que é um sonho isso aqui, velho! Ai! Meu Deus! Nossa, isso aqui não era sonho não, o seu caio já era! Caralho, velho! Você não sabe o que aconteceu, velho! O que, patrão? O que aconteceu? Eu acordei dentro da piscina ali, velho! Eu achei que eu tava morrendo, velho! Sério? Você é doido! Você vai me seguir com a corrida! Ó, aquele caralho do outro lado não é coisa não! Aquilo lá não é carioca não! Eu tava andando lá! Não era carioca não! Aquilo ali é muito civil, velho! Chega aí! Nossa, patrão! Vai! Acho que eu tava ali na água ali e queimou o meu rádio, velho! Sério? Queimou o meu rádio, velho! Nossa, eu tenho que malhar, patrão! Não, tô precisando... Nossa, eu tô sentindo que eu tô meio fraco! Caralho, velho! Ó, esse rosto seu ficou melhor assim, velho! Ficou? Olha o que eu tenho aqui, então! Não, não! Dá de doido não! Dá de doido não! O advogado tá vindo aí, advogado! O advogado tá? Tá vindo aí! Eu tenho que começar com ele! Pode crer! Vai lá malhar, pô! Vai lá malhar! Vou lá, vou lá! Você já malhou? Oxê, preciso malhar, caralho! Tá doido! Você não precisa... Olha meu book, caralho! Tô sinistro, caralho! Porra, você é foda mesmo! Eu sou foda, caralho! Filho da puta! Pronto! É, caralho! Tô vendo que você mudou o estilo, né, advogado? Tá sabendo não que eu tive câncer? Ué, sério? Seríssimo! Sabia não, caralho! Oxê! Mas como é que você tá aí? Agora, graças a Deus, eu consegui vencer a doença! Sabe que a doença levou meus pelos, tudo embora! Meu braço tá pelado, minha cabeça tá careca... O importante é a saúde, né, irmão? É isso aí que é importante! Eu tô usando chapelão pra disfarçar a careca aqui, porque... Pode crer, pode crer! Ó, vamos no local ali! Vamos no local ali! Vamos! Vai nesse carro aí mesmo! No local diferente daqui! Vamos no local diferente ali! Quem tem especial nesse lugar aí? Parada seguinte, advogado! Eu tô querendo abrir um CNPJ, tá ligado? Abrir uma empresa, né? Exatamente! Como vai funcionar essa empresa? Eu tô querendo pegar uma fazenda, tá ligado? Uma fazenda? É, exatamente! Uma fazendinha! Vou pegar uma fazendinha, vou comprar umas vaquinhas, tá ligado? E eu acho que tem que ter liberação pra ter essas coisas! Liberação de alguma coisa aí! Então eu vou ter que tacar isso nos teus peitos, tá ligado? Aí eu não sei o que que precisa! Se essa é CNPJ, se essa é licença ambiental, licença de animal, ou sei lá o que que precisa! Ó, devem precisar de umas palhaçadas desse daí! Uma papelada e... Exatamente! Eu quero uma parada mais tranquila, por quê? Porque agora eu tô com os filhos aí, tá ligado? Que é um negócio um pouquinho... Ah, sim! Ué, não é só mais a Yumi, não? Nada disso! Tem dois... Tem um casal de gêmeos aí, tá ligado? Ah, é verdade! Lembrei agora, ela tava grávida junto ao terremoto, olha só! Já nasceu, já, pô! Já tá com um aninho, já, pô! Um aninho, os dois? Já, já! E ficar ali na favela vai dar um prejuízo também, tá ligado? Tipo, prejuízo não, vai dar um probleminha, né? Muito arriscada ali, tá ligado? Cara, a gente tem que ser criada no... Exatamente! No lugar de quadro! Então eu tô querendo preparar esse local aqui, ó! Só subir à direita aí! Vamos ver então! Exatamente! Aí então, aí eu tava querendo abrir essa empresa aí, pra mim poder fazer essas coisas, tá ligado? Ah, mas tipo, isso aqui é uma fazenda voltada mais aqui, a gado... A gado, a gado! Laticínio... E provavelmente a agricultura, né? Ah, sim, sim! Quer plantar ali um arrozinho, feijãozinho! Exatamente! Exatamente! Plantar alguma coisinha! Muito bom! Aí eu não sei o que que precisa, tá ligado? Olha aqui atrás, aqui, ó! O local aqui é bonito, pô! Tranquilo! Então aí, ó! Já tem a cerca de boa! Já tem os locais tudo certinho, tá ligado? Eu só preciso disso aí, da papelada! Pela papelada, da autorização e dos bichos! Exatamente! É, os bichos aí eu vou ter que dar o meu jeito! Mas eu preciso das papeladas, entendeu? Claro! Posso ir atrás de você! Eu posso ir atrás de você! Atrás de mim não! É isso! Posso ir atrás disso aí pra você! Isso que eu ia dizer! Então! Isso aí que eu tava precisando! Aí você acha que mais ou menos quanto tempo você ia ver essas paradinhas? Cara! Vou ser bem sincero! Não tem precedente não! Nunca abri uma fazenda! Entendi! Vou perguntar diretamente pro delegado como é que é essa merda! Mas sim! Pode crer! Criar boizinho! Criar vaquinha! Exatamente! Alguns porcos! Alguma coisa também! É, porquinho! Exatamente! Tentar alguma agriculturazinha! Algum lugar! É que ali na esquerda ali, ó! Dá pra fazer alguma área de agricultura também, ó! Tem um terrenão ali, ó! Só que eu acho que ele não tá ligado a essa fazenda! Então! A parada é a seguinte! Recentemente! Recentemente aí! Eu fui preso, tá ligado? Fui preso! E sabe o que aconteceu? O que? Aí o policial lá discutimos! Ele tirou o algema e me bateu, tá ligado? Me bateu! Eu revidei também, né? Na hora! E aí ele pegou e me prendeu! Ainda aconteceu nada com ele, porra! Que isso! Todo mundo viu! Sim! Abrimos até o boletinho de ocorrência lá, tá ligado? Minha esposa abriu! Sim! Então a gente sabe qual o policial era! Pegou o nome dele, né? Então lá na hora que ela abriu o boletinho e falou! Que é Pompeu! Alguma coisa assim! Índia! Qual organização? Era PMRJ! Cara, deixa eu tentar puxar esse boletinho! De boa! De boa! Foi o cara da Civil que abriu o boletinho, né? Foi o cara da Civil que tava lá também! Não, não, não! Bora dar uma carteirada! Bora lá! Passar lá na Civil! Bora lá! Tu bosta! Tu bosta! Opa! 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 Tem que aprender bastante aí, irmão! Calma! Fala aí! Quanto que dá 100 mil de merda? 700 mil? Não, não sei! Não sei! Depois tem que ver! Você passou! Você sabe quem que é o Escrivão, né? Sim, sim! Sei quem é! O que acontece? Tava eu, mas outro guerreiro que eu não lembro agora o nome do guerreiro que tava, mas não era aluno, e teve uma ocorrência em frente do hospital, onde teve uma questão de agressão, certo? Onde o policial e os outros tinham problemas alimentares. O senhor Tonho aqui, e li o que que aconteceu? Ele teve desacato ao policial, então foi efetuado a multa e a prisão do mesmo por desacato, e foi orientado mesmo a fazer o boletinho de ocorrência. O boletinho de ocorrer, o boletinho de ocorrência foi feito, foi passado por o Escrivão, e até mesmo mandei mensagem ao e-mail ao mesmo, perguntando se o boletinho de ocorrência teria sido feito. Porém, eu não obtivei essa resposta. Foi você, onze, que passou pra ele e ele não fez. Pode depositar total minha confiança em você, que você passou pra ele e não fez. Positivo, senhor. Fiz, como eu falei pra ele, quando tava sem papel aqui na delegacia, o que que eu fiz? Eu fiz uma gravação via telemóvel, perguntei a dona se poderia fazer por via gravação de áudio, ela falou, topou, eu fiz a gravação do áudio, encaminhei o mesmo a gravação, e solicitei que ele fizesse o boletinho de ocorrência. Ele falou, ah, faz o upload desse áudio gravado no meu e-mail, que eu vou estar fazendo boletinho de ocorrência. Se o senhor quiser, eu posso checar aquele meu e-mail e mostrar que realmente foi o tipo passado. Não, tranquilo. Seu Tonhão, prossegue isso, você tava junto ou negativo? Na hora disso aí não, porque ele tava falando com a minha esposa, né, tava sendo preso, acho. Ele tava, já tava preso, o cidadão aqui já tava preso. Então, Tonhão, foi o da Pmerd mesmo que bateu em você, né, ele se algemou você, que você tava algemado e te bateu. Me desalgemou, exatamente, me desalgemou e me bateu. Você tirou o ponto dele, né? Ele tava sozinho lá. Eu dei o rejeito mesmo aqui, guerreiro. Pode me passar, por gentileza, hein. Só um minuto. Tem que ferrar o policial. Maravilha. O senhor tá puto. Seu Tonhão, a gente pode estar abrindo uma... A gente pode estar conversando diretamente com o escrivão, passando melhor essa situação pra ele, porque pode ser que o aluno tenha passado meio a parte, sabe como é que é, né? O aluno é meio fora, eu posso estar anotando, eu até nem te pedi desculpa, eu tô com escondido no meu bolete, eu posso estar gravando e enviando pra ele. Posso? Pode, pode. Positivo. Então eu vou estar passando pra ele essa situação, pra ele ficar a parte dessa situação. Seu Tonhão, a gente vai estar abrindo o boletim e a gente vai contatando com seu advogado e seu advogado vai passando pro senhor. Pode ser, pode ser. Fechou, então desculpa tomar seu tempo, viu? Nada, nada. A gente vai abrir a parte da situação e disponha sempre da Polícia Civil aí, viu? Tranquilo, tô obrigado aí. Valeu, valeu. Que agradeço. Uma boa noite pro senhor. Boa noite. Valeu, eu vou agora. Vou ferrar um policial, vou ferrar um policial. Caralho desse jeito mesmo, tá criando. É o seguinte, velho, é roubar e tentar pegar um desses trouxas que tenta roubar nós também. Patrão, você não quer me colocar no e-mail antes pra não dar ruim? Não, não, vambora. Vai dar ruim é pra você mesmo? Não é pra mim. Não é pra mim que vai dar ruim, tio. Qual coisa faz o seguinte? O que é o que é o que é que para a moto, você tirar? Você que sabe, cara. Na hora, na EV. O certo era, tipo, ver com os caras de voz e nós, desce e mete bala, tá ligado? É, os caras de trás tá tudo armado. É, então. Eu vi uma mulher postou foto aí na frente, na loja de roupa. Loja de roupa? Vamo aqui, vamo aqui. Olha a polícia lá. Mas tem pin, tá ligado? Não sei se ela vai tá aqui ainda. Um carro de carro na direita, carro na direita, carro na direita. Carro na direita. Vai, 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 vai. Um loja, um loja, um loja. Dropei, vou dropar, vou dropar, vou dropar. Vai, vai, pega e soltário, vai. Lógico. Nossa, acho que é o cara que eu tô querendo pegar, hein. Caralho, filho. Calado, calado, porra. E aí, irmão? De boa, irmão? Caralho, caralho. Tá de boa? Essa merca é sua, essa merca é sua. Fala, caralho. Fala, porra. O que que tem? É teu carro arrombado. É. Então não é teu mais. Seu otário. Coisa lá pra nós. Pega um carro, pega um carro. Pega a rádio, tudo esse cara aí. Vai, rápido, rápido. Mano, ele vem destrancar aqui logo o carro dele. A gente só vai levar pra um lugar longe. Se trancar, toma, hein. Pega o carro, é de roxa. É isso, isso, isso. Idiota. Tirou? Tirou? Tirei, cara. Vambora, idiota. Deu um arrombado me batendo. Tava com uma cena, tava com uma cena. Já passou horário disso, cara, hein. Tava com uma cena. Para aqui, olha o carro. Tava com uma cena. Deixa ele ser sua bolsa. Deixa ele ser sua bolsa aí. Deixa ele ser sua bolsa aí. Viu o portão mais lá? Não. Eu vi, eu vi, eu vi. Não tem nada. Não tem nada. Vem, vem, vem. Oh, dá pra matar ele. Dá pra matar ele. Mas deu voz dos caras lá. Para, cara. Para. Quem quer fazer emboscar, né? Sim, onde vocês tão indo? Vira direita e fica parada. Eles vão pedir Q&A, eles vão pedir Q&A. Para aí, rapido. Para aí, rapido. Se eles caírem, aí já vi. Não deu muito par, não, cara. Não posso saber se tá tudo. Chega atrás dele aí, vamos ver o que ele vai fazer rápido. Chebra o vidro aqui já. Vai, vai. Nossa, tem um L, tem um L. Agora não, agora não é continuar não, agora é fuga. Meu deus cara, eu falei Só finge que não tá com isso Foda-se nós A moto ficou Nossa Você aí patrão, se eu cair dessa porra Eu vou trocar tiro Culpa sua, toda hora é culpa sua, sua idiota Mano, vou passar isso aqui Idiota, pega a direita aí Nossa Nossa, se deu fuga, tá? Só acelera Eu acho Não tá vindo mais não, só acelera É que deu fuga Por que eu fui dentro da moto e tava sentindo em cima da moto? Você é um idiota, porra Me algemou, parece um arrombado Erros técnicos acontecem Entendi Tá acontecendo muito ultima vez A gente tá na lojinha aqui atrás do Banco Central pra comprar um kit Esconde lá atrás, esconde lá atrás Nossa Se esconde, desliga Subindo Calma Calma, sobe pra cá não, calma Calma, calma Não, não, não Aperta Ué, ué, ué Que porra é essa, carai? Tá doido sua arrombada Porra, velho Vou te dar um retão arrombada Ai, patrãozinho Ah, não, velho Sai daqui, ué Tá vendo que ela parou Vou matar o Zé na moral Mota o sério Mota o sério Vai, 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 vai Rouba, rouba Rouba o que a gente tá olhando aqui É nóis A moto foi aqui pra frente A moto foi ali pra direita Ó A moto aqui na direita A moto na direita Aí ó Vou dar voz, dá voz, dá voz, dá voz naquela mina ali Na mina, na mina Na mina Ali? Ali na roupa, lá de roupa Perdeu 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 Porra a cabeça, vai Vai Levanta a mão Vai, rápido, rápido Isso aí, carai Isso aí, carai É isso aí, carai Boa, boa, boa Perdeu tudo, porra É isso, carai Perdeu tudo mais um pouco essa porra aí Vai ficar com vida ainda Vambora, carai É isso Pega aqui, pega aqui no Mega Mal Vambora, carai Tem tanta coisa aí, velho Calma aí que eu tô roubando até as águas Ah, vambora, cara Quero saber brincar de água não, idiota Valeu, querido Então um abraço, viu Um beijo Muito obrigado Quero mais dinheiro Bye, bye Deus te ama Ela não falou nem um A, velho Ficou assustado Nem falou, filho Já lancei um Hands Up Ela já logo Exatamente, carai Você viu, né Boa, boa Vambora, vamos continuar Ah, não Rapelou a mina, velho O Zé roubou em inglês, velho Hands Up foi foda, velho Você tem óculos Ele pediu o que o Hands Up? Tem Você dá voz ou eles vão tomar voz? Vai, vai, vai Dá voz Bora, seu arrombado Para essa porra desse carro velho aí, malandro Para essa porra Parece que a gente vai pro caralho Vai, vai, vai Deu, deu, deu voz Já, já Ó, o Zonívio Arrombado Dá um pitch nesse arrombado Tá Calma, calma, calma Esse daqui não vira, viado Porra, aquele carro lá é muito rápido, velho Você vai passar aqui, Tiquirapelão Bora, para ser arrombado Para aí, irmão É, agora você mata, tá? Para matar? Para de ficar apontando Para de ficar apontando A melhor oportunidade? É Estamos vindo daqui Na praça não, né? Muito visado Ô colega Vai, vai, vai Nossa, não tenho visão Não tenho visão, cara O cara bateu na parada Para, irmão Porra Ei, rapa Bora, malandro Vai Calma Eu vou se combina Caralho, você não vai matar esse desgraçado, não? Para essa porra aí, caralho Bora, filho de uma puta Para essa porra, se eu roubar Agora mata, agora mata esse desgraçado Passou o rádio aí, boa Rápido, rápido Vai vir polícia, rápido Rapaziada Rápido, porra Não tinha nada esse filho de uma puta Me dando fuga esse otário Ih, polícia Só corre, só corre Polícia, polícia, calma Nem viu nós, nem viu Não, não sei Não viu, não viu Chegou uma morte na hora Olha o Ed aqui em cima de nós Nossa, ele tá atrás de nós não, né? Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio Não, 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 não Dô fudendo ele, filho Que cara arrombado, velho Burro Menos um Dei um tiro, entendeu? Foi pai bosta Pô, o chão, pô Tinha nada Mano, o cara só tinha um rádio E dois energéticos É isso Queria morrer, pô Nunca reage a um assalto Ainda mais com o Zé da Coxa Com a Tec9 louco É isso, caralho Ferada de pó Tô louco, batalho Deu um tapa na marihuana Patrão, fiz a mente É isso, pô Quanto você roubou daquela mina, né? Roubei, deixa eu ver Óculos, rádio, comida, energético Dinheiro e coca e água Quanto dinheiro? Mil e pouco Puta que pariu São os ladrões de merda Fogo da base O HP onde ficou? Para aí, irmão Para aí, na moral Vai, vai, mata Vai, vai, vai Vai, mata Mata, idiota Em cima ou embaixo Achei, 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 achei Tá aqui, tá aqui, tal Calma, o Zé vai matar ele Mata, Zé Mata esse cara Puta merda Vai, vem Zé, vem Zé, vem Zé, vem Zé, vem Zé A polícia Vem Zé, vem idiota Sobe idiota Calma, eu tô tentando, eu tô tentando Fala colega Nossa, o que eu pinei não tá escrito Puta que pariu, véi O que eu pinei não tá escrito Eu tive que meter o pézinho ali Senão ele dá ruim pra mim Vai dar uma de frente, eu acho Eu tô desarmado Eu não consigo fazer nada Cara Eu não sei, eu sei que eu pinei o rosto Agora tá bem, tá Mas aqui eu conto pra mim Nossa, eu tava com 400, cara Puta, eu vou ficar doido aqui De não chegar uma porra do helicóptero É, então Pega a esquerda Aí Aqui Já era Não viu Nossa, cara Eu vi o cara apontando Mas só que aí eu dei um tiro Eu não sabia se ele tava realmente armado Tá ligado Aí tipo Na hora que eu vi que ele Tipo, não tava mirando a arma mais Eu parei de tirar Porque eu achei que era a impressão minha Aí eu tava descendo Ele começou a chupir a bala, filho Por isso que eu falei Continua atirando Continua atirando Eu não vi Eu não vi Eu pensei que o cara tava desarmado Eu vi o cara mirando Mas depois eu pinei horrores e matei no final Cara, esse cara da moto é o horroroso da polícia Ele já deu uns três fugas nele, velho Vocês conseguiram vazar? Sim Esse coxinha aí da moto já tomou três fugas, velho Ah, ele tava armado, velho Trouxa do Zé aqui Pinou no cara, porra Pinei não, mano A arma tá pulando demais, cara A arma esgalhou aqui, velho Você não sabe que é a maior Ô, Patrão Na hora eu peguei e falei Você falou assim Mata o cara Eu falei assim Eu vou matar Mas eu acho que não E eu perdi o tempo Tive que meter o tempo Desarmado Vamos retornar à favela Que eu acho que é de horário O Zé gastou cinquenta munições Pra matar aquele cara Acho que nem foi ele que matou Foi eu, foi eu Ah, foi ele Foi eu Porra, Patrão Ué, Patrão Não importa a quantidade Sim, a qualidade A qualidade Horrorosa a qualidade Não, a qualidade O que importa é o final, Patrão Não o começo e o meio Entendi, entendi Isso tem um ponto, tá ligado? Tá ligado? Tipo, se eu for botar todo Vai ficar feio pra mim, tá ligado? Mas tipo, se eu botar só a parte que eu mato É ficar bom, tá ligado? É, mas o meu vai ter tudo Mas você não tem minha visão É, mas eu tenho a pinadeira Ué, mano Ué, normal Deu pra ver? É normal sim Até que mais, irmão Não, mas eu dei umas barras no crã dele aqui Deu com aquele capacete lá Não sei se é que lá tá Deixa eu ver aqui Tá que pariu, velho Carai Então é isso aí, velho Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu Falou até o próximo vídeo Bando de trouxa E fui Eu sou o arrombado do carai Olha o que que você fez, velho Eu morreu Nem ferrando o sexo Que você deu dessa, velho Eu te mato, velho Puta merda, Patrão Ele tá bem Aí, parceiro Ô, bicho pesado da porra Caralho Fica parado, velho Ai, caralho Aí, um bicho desse na frigideira Vai ficar bom, hein Tá doido, pô O bicho é pesadão, velho Olha isso, velho Tá doido, hein